A União na Ilha, escola do meu coração de vocês também Te vejo, escura, barriga, caramba! O dinheiro é você, boatinha Saudade, mandou te buscar A ilha, a paixão, a avenida Mas que nunca preciso cantar O dinheiro é você, boatinha Saudade, mandou te buscar A ilha, a paixão, a avenida Mas que nunca preciso cantar O dinheiro é você, boatinha